A prova de trial 4x4 Heat of the Mountain voltou à aldeia de São Pedro de Saracenos, no Conselho de Bragança, atraindo muitos entusiastas do desporto motorizado. Efetivamente, houve muitas viaturas também em competição e sem dúvida nenhuma que é um evento que traz muita gente, que atrai muita gente que gosta de outros portos motorizados e sem dúvida nenhuma que, acho que pelo feedback que nos chegou, que o resultado é muito positivo e obviamente é uma iniciativa para, imagino eu, ter continuidade. A prova contou com 28 participantes, 4 pertencentes ao distrito de Bragança, com alterações nos obstáculos durante o percurso. Bastantes alterações para melhorar, o objetivo era este, era melhorar, era criar uma pista mais uniforme que tivesse todos os componentes necessários à realização de uma prova de trial de eleição, que são a velocidade aliada aos obstáculos e este ano acrescentamos um número substancial de obstáculos naturais que veio trazer uma mais-valia à prova em si e penso que foi uma aposta ganha e uma aposta positiva. A equipa vencedora na classe rainha de Super Proto foi a Team Center Chips AM Turbo Charger J-Tax, conquistando o primeiro lugar pelo segundo ano consecutivo. O positivo hoje é o prémio que a gente vai levar, o prémio monetário, que é para quem, para mim que faço 800 ou 900 quilómetros para vir a fazer a prova, é bom, levamos uns pneus, tudo isso é muito gratificante para quem é um esforço que depois é recompensado, é bom, é um prémio mesmo muito bom, não estamos habituados aqui em Portugal a darem um prémio tão bom, a não ser aqui em Bragança. A cidade precisa disto, é de dar aos parabéns ATT Sem Limites, a quem organiza, a quem ajuda, a quem apoia e a quem vem cá por gosto. A prova Heat of the Mountain 2024 já tem data marcada, vai ser do 26 ao 28 de Abril, mantendo o formato deste ano, e vai ser cronometrada por GPS, terá ainda mais de 5 mil euros em prémios. A CIDADE NO BRASIL